Meus amigos, vocês estão vendo aí um vídeo bem curtinho, mas é o que acontece numa caçada que o pessoal chama faxiando. Ah, o que que é isso? O pessoal ribeirinho de muitos lugares de Rondônia, Pará, Amazonas, Mato Grosso também, eles pegam a canoa e vão subindo o rio e vão batendo a lanterna na beirada, na margem e ali eles veem porco do mato, veem veado mateiro, vê a paca, olha como é que ela fica quietinha. Ela tem três focos de lanterna, parece que o pessoal não tá no barco aí, às vezes desce, vai caminhando e ali é onde eles fazem o disparo, mata o bicho e leva pra casa, pra família, pra servir de alimento. A gente sempre ressalta que a caçada ela é crime ambiental, se a pessoa for pega vai ser enquadrada nas leis lá, vai dar problema pra você, então se você for caçar é só por necessidade mesmo. Mas é um tipo de caça que é praticada no Brasil.